E aí, quinta-feira, Mundo Pet e no especial Raças de hoje, nós vamos falar sobre os Spitz. Ai, que fofura! Pode rodar! O Mundo Pet de hoje começa com uma curiosidade que eu duvido que você aí de casa sabia. Apenas dois cães foram resgatados do Titanic. Eles salvaram um piquinês e um Spitz alemão, que é a raça do Mundo Pet especial de hoje. E eu já estou aqui com a Kássia, que ela é tutora de três Spitz e vai contar um pouquinho pra gente sobre a vivência dela com essa raça. Kássia, quando você conheceu essa raça e por que você se interessou por ela? Então, na verdade, eu ganhei do meu marido. Eu nunca tinha convivido com a raça, eu conhecia de ver, mas eu ganhei. Só que foi assim, paixão, primeira vista. Na hora que eu olhei, eu não queria um cachorro de pequeno porte, achava que dava trabalho, que já ia me limitar, mas não. E você tem três, quais são eles? Eu tenho a Jolie, que é essa aqui, ela vai fazer um ano ainda, agora em outubro. Eu tenho o Dior de três anos e meio e o Docinho, que tem três anos. Quem que veio primeiro? O Dior. O Dior. E aí, como é que você foi trazendo mais e mais? Ah, meu marido, né? Porque por mim eu tinha ficado só com o Dior. Mas a Jolie veio para fazer companhia, porque era uma fêmea e ele queria para poder fazer companhia. E como é que é o temperamento dessa raça? Eles são calmos, são agitados, serelepes? Olha, a Jolie é bem serelepe. É uma raça que, ela é uma raça serelepe. Só que o Dior já é mais tranquilinho, entendeu? Ele é mais pleno, tudo. O Docinho é meio atacadinho. Mais bravo. É, mais atacadinho, tudo. E eles são tão fofinhos, né? Eles parecem uns ursinhos de pelúcia, né? Parecem uns ursinhos, exatamente. Quando você sai com eles para passear, às vezes eles devem chamar muita atenção, né? Deve não. Você vai no shopping, você não anda. Você vai parando, você não anda. Todo mundo para para ver, todo mundo. E para quem está em casa e está assistindo essa matéria, que pensa em ter um cachorrinho dessa raça, que conselho você daria? Eu dou um conselho, tenha. Porque é um companheiro, quem ainda precisa de companhia, tudo, é um companheiro que não tem tamanho. Você vê o verdadeiro amor, sabe? Sem interesse. E olha que fofura, gente. E é uma raça gostosa. Olha, parece um ursinho de pelúcia. A Lua é veterinária, vocês já conhecem ela daqui, né? Vai tirar algumas dúvidas para a gente sobre essa raça. Lua, a primeira dúvida que eu tenho. Lulu da Pomerânia e o Spitz alemão, eles são a mesma raça ou não? Agora, em novembro de 2019, a CBKC, que é o Conselho Nacional Brasileiro de Sinofilia, ela classificou que o Spitz alemão tem três subgrupos. O que seria isso? O subgrupo número um é o lobo, que é o Spitz maior. O do meio, que é o número dois, ele classifica em pequeno, médio e grande. E o três é o Spitz alemão, que é o Lulu da Pomerânia, certo? Que isso o que vai denominar? Tamanho e peso. Essa raça, ela tem algum cuidado específico que quem quiser adquirir, ou que nem a Cassia aqui tem, eles precisam prestar atenção? Tem sim. Eu sempre falo assim, ó, o Spitz, gente, é uma raça bem delicadinha, tá? Com questões ortopédicas, problema dermatológico em si. E o dela mesmo chegou assim, com N coisas pra gente cuidar de crescimento de pelo, peles ressecadas. Então a gente teve bastante trabalho em cima disso, certo? Porém, o Spitz tem um grande probleminha aí que todo mundo, a maioria que conhece, sabe, tem, é a alopecia. Alopecia postosa, alopecia X. O que que seria isso? É igual o Dior dela, uma queda progressiva do pelo, tá? O postosa é, tosa muito baixo, esse pelo ele cai todo, tá? E o genético, que é o X, ele tem esse gene e ao longo da vida esse pelo cai, tá? Entendi. O que fazer? Tem tratamento? Tem. É fácil? É bem difícil, tanto que o da Cassia a gente já tá aí uns dois anos, acredito eu, tratando. E o temperamento dessa raça, eles são cães dóceis, tranquilos? São cães bem tranquilos, tá? São cães aí de casa, aqueles cães que às vezes latem um pouquinho, mas são cães geralmente dóceis, legal de criar, fácil de criar, mas são um pouco ardidinho às vezes, viu? Não sei como são da Cassia, mas geralmente são bem latidora e passa o passarinho... Por eles serem pequenininhos, eles se dão bem também em apartamento, porque aqui a Cassia tem um espaço enorme, eles podem brincar, correr. Eles também podem ser criados em apartamento, em ambientes pequenos? Pode, pode sim. O que demanda disso, de apartamento pequeno ou não, é o que você vai proporcionar fora de casa, né? Porque às vezes tá em casa, que nem aqui, tá numa casa. Se não proporcionar um passeio, uma atividade, correr, independente do ambiente, você precisa promover isso pra ter qualidade de vida, né? Não adianta. Eles precisam gastar energia. Precisam gastar energia. Lu, pra finalizar a matéria, orientações gerais pra quem quiser ter um Spitz. Certo. Primeira coisa, gente, sou muito a favor aí de alimentação natural, né? A dieta biologicamente apropriada não só pra Spitz, pra qualquer raça, né? Cuidado muito com tosa higiênica, tosa. Cuidado com esse pelo, é um pelo que tem que ser muito bem hidratado, tá? E cuidado que eles são muito ligeirinhos, rapidinhos. Então eles sobem do sofá, descem do sofá e o cachorro não nasceu pra fazer isso. Eles são com aquelas patinhas bem fininhas, frágeis. Então toma bastante cuidado, que é de olhe mesmo, já operou. De subir e descer do sofá. Subir e descer do sofá, uma brincadeirinha, fratura uma pata, tem uma aluxação de patela, então tomem cuidado. Obrigado, Lu, pela entrevista. Obrigada a vocês. Espero que o pessoal de casa tenha gostado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, acho que eu esmago, 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 se eu tiver um verso em casa. E eu tenho certeza que a Gabi Lelé também esmaga. Olha só, a Gabi é a coordenadora do nosso jornalismo aqui. Olha lá, a Gabi com as três. Oh, meu Deus do céu, Gabi. Coisa mais linda do mundo, gente. Ai, 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 ai. Um beijo pra vocês. E olha, tem mais no WhatsApp, mais fofura chegando. Vamos mostrar. Olha lá, Carla. A Carla, filha do Carlos aqui. Boa tarde, Mira. Olha os meus pets, que lindos. Olha lá, o Spitz pretinho. Ai, que amor, Carla. Olha lá. Eee, seus netos, Carlos. A Camila também, minha filha. Olha lá, agora é a mesma Camila também. Esse é o Pipoca, Mira. Vamos ver. Olha lá, mais um, toda branquinha, gente. Que fofura, né? E esse rabinho pra cima, sempre, né? Olha lá, parece um espanadorzinho. Muito lindo, Camila. Um beijo. Cássia, boa tarde, Mira. Essas são as minhas ratinhas. Mirimalsi, Neve e Tum Tum. Beijos. As três ratinhas, gente. Olha isso. Ai, Deus do céu. Cássia, um beijo pra você. Parabéns pelas fofurichas.